Sejam bem-vindos ao Talento Saboroso, o canal onde todos podem cozinhar. Hoje vamos fazer uma torta de chocolate branco, fácil, rápida e muito saborosa. Numa forma desmontável, com filme plástico, arrumar os biscoitos champanhe molhados ligeiramente no leite. Cobrir completamente o fundo e a lateral da forma. Lembrando sempre que todos os ingredientes e o modo de fazer da receita vão estar lá embaixo na descrição do vídeo. Numa panela, colocar 500 ml de leite, 4 colheres de sopa de açúcar, 8 gramas de açúcar de baunilha, 1 gema e mexer bem. Adicionar 4 colheres de sopa de amido de milho e mexer bem. Levar a fogo médio, mexendo constantemente até obter um creme espesso e liso. Deixar cozinhar por mais ou menos 2 minutos. Retirando do fogo, acrescentar 50 gramas de chocolate branco, 125 gramas de queijo mascarpone e mexer bem. Até combinar todos os ingredientes. Colocar o creme na forma com biscoito e cobrir completamente. Colocar com biscoito molhado ao leite. Fechar com filme plástico e levar à geladeira para uma base de 3 a 4 horas. Retirando da geladeira, desenformar, retirar o filme plástico. Retirando da geladeira, desenformar, retirar o filme plástico. Colocar com biscoito e colocar numa travessa. Para cobertura, numa tigela colocar 125 gramas de queijo mascarpone. 200 ml de creme de leite fresco. 50 gramas de açúcar de confeiteiro. Colocar com biscoito e bater bem. Adicionar uma colher de sopa de essência de baunilha e bater bem até obter um creme bem espesso. Colocar com biscoito e bateria. Colocar com biscoito e bateria. Esse é o creme. Cobrir completamente a torta com o creme. Colocar com biscoito e bateria. Na superfície e na lateral. Prince ar eNeilha. Lobo e a automator. cią Com biscoito e bateria. Pula o litro edeiro. Casinho auxílio e bebido. Triturar biscoito de champanhe no processador e colocar por cima e na lateral da torta. Colocar o restante do creme num saco de confeiteiro e decorar a torta a seu gosto. E essa é a torta do chocolate branco. Obrigado por ter nos visitado, ter assistido ao vídeo. Por favor, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, fazer o seu comentário, deixar o seu like e compartilhar a receita com seus amigos e familiares. Até a próxima!